O que a sociedade cobra do Congresso Nacional é a regulamentação da terceirização do Brasil, especialmente dos trabalhadores existentes, terceirizados. Claro que terceirizar geral é uma opção para um novo modelo de desenvolvimento para o nosso país. E significa, em outras palavras, abstrair uma discussão que não está colocada. A nossa economia precisa ter competitividade, precisa ter produtividade. Nós não poderemos reduzir essa discussão a um mero ponto dela. A um mero ponto dela. Quando nós recusamos a medida provisória da desoneração da Folha de Pessoal, nós a recusamos porque, quando o governo editou a medida provisória da desoneração da Folha, ele o fez não para garantir empregos, mas para melhorar a produtividade. E eu entendo que nós precisamos, claro, estabelecer rumos para a política econômica, qualificar o ajuste fiscal. O ajuste fiscal tem que ser um ajuste fiscal. Ele precisa cortar na carne, ele precisa mexer no setor público, ele precisa criar alternativas fiscais para que o cavalo não morra. Não dá para nós passarmos para a sociedade a ideia de que nós vamos fazer um ajuste fiscal profundo no Brasil, cortando direitos trabalhistas e direitos previdenciários dos trabalhadores.